Olá meu povo, olá minha gente, estou aqui no Super Pacotão do Marilson em São João do Banalinha para falar com vocês em um local certo para comprar frutas, verduras, legumes e muito mais é aqui no Super Pacotão confira, batatinha, olha batatinha maravilhosa, tem cenoura, para você ter que beber fino também a abobrinha, a bórbora, tem muito mais, tem bem-vigela, que agu, machixe, que melancia maravilhosa, doce, suculenta tem também aquele mamão maravilhoso, repolho roxo, repolho verde, tudo isso que você encontra aqui no Super Pacotão tem a nossa manga espada, a famosa manga espada, manga rosa, tem abacate, que maravilha, abacate, uma vitamina super ímpar e aquela goiaba, a goiaba maravilhosa, maçã nacional, maçã verde, pera e muito mais, olha o arminoinho aí aqui, não para, não para, o nosso giro, o nosso orde de fruta, cebola branca, cebola branca com promoção especial cebola roxa, olha o maracujá aí, para ficar tranquilinho, calminho, calminho, maracujá e o limão o limão do suco, o limão daquela caipirinha, caipirosca e muito mais, o nosso melão, também tem kiwi, ameira fresca, banana, olha que banana maravilhosa, banana na terra, banana frata, uva roxa, uva verde, tem abacaxi, tem também para você, beterraba, inhame, é energia, é carboidrato do melhor, tem também a batata doce, promoção especial aqui, no super pacotão do Vanilson, em São João do Bandeirinha, você pensa que acabou? Tem mais, olha só, a selga, pimentão, tem também o chuchu e claro, o tomate do vinagrete, do suco, da salada, aquele tomate lindo e maravilhoso, tem também, coentro, tem tudo o que você precisa, é completíssimo, super pacotão do Vanilson, tem tudo o que você precisa, Vanilson, são, são, são.